Pessoal, vamos falar sobre a saga do Bolsonaro no avião em Vitória, os vários pontos de vista que tem sobre o mesmo fato. Essa notícia foi sugerida pelo grande Sir Owen Williams, o engenheiro, pelo Xandão Lex Luthor, do STF, e uma outra notícia que a gente vai falar aqui também foi sugerida pelo Ulisses. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia aqui, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal. Pois bem, o que aconteceu? Bolsonaro esteve ontem lá em Vitória, no Espírito Santo, para inaugurar alguma coisa, alguma obra, sei lá, fazer política, né? E em algum momento dessa história, ele, quando estava no aeroporto de Vitória, ele entrou num avião que estava, ou para decolar, acho que ele devia estar saindo, não estava desembarcando não, o avião estava prestes a sair, ele entrou no avião e coisa e tal. E o que aconteceu? O que você pode imaginar? Um monte de gente adorou, tirou foto com ele, tietou o cara, e teve, lógico, gente que xingou o cara, fora Bolsonaro, não sei o que lá, aquela coisa toda. É lógico que ia ter as duas coisas, não tem esse padrão, né? É evidente. Agora, o curioso é justamente você ver como é que a imprensa noticia isso, né? Se você pegar aqui o vídeo da Globo, olha só como é que é o vídeo da Globo. Espera aí que acho que está sem som, né? Foram! 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 Foram Bolsonaro! O que dá pra ver, parece que é uma criança, né? Que está filmando, a impressão que dá, né? Até a mãozinha com um esmalte rosa, parece coisa de criança, a voz até. E, pelo visto, era ela gritando e tinha uma outra pessoa gritando também. Eu só consegui ver duas pessoas gritando fora Bolsonaro, mas é possível que tivesse mais também. É lógico, qualquer grupo que você pegar vai ter mais gente contra Bolsonaro. E a Globo dá o destaque absoluto a essa filmagem, né? A primeira que aparece, não, a criancinha ali desesperada gritando fora Bolsonaro. A professora dela de história deve ter explicado muito pra ela como é que Bolsonaro é um genocida e não sei o que lá. Normal, padrão. E aí você vai aqui no SBT, eles falam a mesma coisa, só que mostram um outro vídeo, né? Que é o vídeo dele chegando ali, que é bem mais favorável ao Bolsonaro. Então, quer ver, ó? Vocês estão bem hoje? O que você fala? Fala, Bozão, porque tá viajando de jegue, não de avião, porra. Vai ser solidário com o candidato deles. Vai, deixa eu tirar foto de você mesmo. Deixa eu tirar foto também. Vamos botar foto. O comandante é ela. É isso aí. Vem cá, vem cá, vem cá. É o último. NITO! 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 NITO moram num condomínio grande aqui no Rio de Janeiro, aqui no Catete, e, cara, tem três apartamentos de lulista aqui. Desde a eleição de 2018, são sempre os mesmos três batendo panela, gritando Bolsonaro genocida e coisa e tal. Os caras... É impressionante. É os três. Só que eles três. É igual lá. É a menininha, o cara que tava do lado dela ali. Tinha os três ali gritando no aeroporto, gritando no avião e coisa e tal. E o resto da galera tietando, cara. É impressionante como é que a mídia muda essa história, né? Tenta colocar a coisa como se não Bolsonaro xingou, é xingado, não sei o que lá, é coisa e tal. E qual é o paralelo que eu quero fazer aqui? O pessoal tá seguindo muito fortemente o roteiro do impeachment do Collor. Eles tão seguindo o roteiro de forma quase que passo a passo. A maior parte das pessoas não deve nem lembrar disso, eu confesso pra vocês que eu mesmo já tinha esquecido dessa história, né? Eu, na época do Collor, eu tinha acho que uns 18, 19 anos, alguma coisa assim. Eu era novo, mas eu acompanhei esse processo todo. Não fui manifestação nenhuma, nem contra nem a favor dele. Graças a Deus, não entrei nessa de cara pintada, imagina. Nossa, que vergonha que teria sido. Mas, enfim, não participei do troço, mas eu lembro do que tava acontecendo na época, né? Eu lembro do dia que o Collor pediu pra todo mundo sair na rua de verde e amarelo, e não sei o que lá, e coisa e tal. E as pessoas saíram de preto, não sei o que lá. Quem saiu de preto foi o pessoal que era oposição mesmo, né? Eu fiz conhecimento de sair com uma camisa azul, coisa assim, que não tinha nem nada a ver. Eu não quero nem ligação com nenhum dos dois lados nesse troço. Mas aí o que acontece? Eu tô lendo esse livro aqui, ó. O livro do Eduardo Cunha, o Tchau Querida, contando a história do... É um livro grande, tá? Eu tô lendo devagarzinho, porque foi época que eu tinha tempo pra ficar lendo, pra sentar e ler um livro inteiro sem interrupção. Agora eu tenho que ficar lendo de pedacinho em pedacinho. Mas logo no início do livro ele relembra desse troço do impeachment do Collor. E foi bom pra recuperar a memória. E que foi exatamente isso que aconteceu, né? A imprensa toda, em determinado momento, se virou contra o Collor, começou a exigir o impeachment dele, a criticar muito ele. E veja, eu quero deixar bastante claro, o Collor mereceu certamente o impeachment, porque só aquele confisco de poupança que ele fez, ele deve ter sob o impeachment no dia seguinte. Ele impostou no dia 15 de março, fez o confisco da poupança, pra mim no dia 16 ele tava fora. Seria o correto ali. Mas a verdade é que ele tinha inicialmente o apoio da Globo, o apoio dos veículos de imprensa e coisa e tal. Foi só mais adiante que ele acabou brigando com os veículos de imprensa, e aí a Rede Globo resolveu tirar o cara de lá e fez toda a campanha. E tá seguindo exatamente o mesmo roteiro, só que eles não percebem que eles não conseguem mais manter a hegemonia do discurso. Naquela época eles tinham a hegemonia do discurso. A Globo mostrando esse vídeo só aqui, esse vídeo seria o único vídeo que as pessoas veriam no final das contas. Porque ali, a grande mídia naquela época tava unida, todo mundo contra o Collor, não tinha nenhuma rede de televisão a favor dele, e mostrava esse tipo de notícia, a gente não tinha notícia de nenhum outro lugar, não tinha notícia de outras fontes de informação, você acabava vendo só aquele enfoque que a grande mídia mostrou pra você. E realmente não teve jeito. O Collor ficou totalmente abandonado. Então, nesse ponto, ou seja, tem duas coisas que agiram no caso do Collor que não estão presentes hoje. O primeiro é que realmente o Collor fez muita merda, diferente do Bolsonaro, que tá fazendo um governo, no meu ponto de vista, excelente. Muito melhor do que eu esperava, sinceramente. Só o fato dele não ter aderido a esse negócio de lockdown e coisa e tal, tá saindo muito acima da média. O ponto baixo do governo dele, na minha visão, é ainda a questão econômica. Eu esperava muito mais em termos de privatização, de liberalização, esse tipo de coisa, mas tá indo. Eu sei que não seria fácil, ninguém imaginou que seria fácil. Então, tem primeiro esse aspecto. O Collor fez muita merda, o Bolsonaro não fez tanta merda assim, mas eu acho que o que é o principal, a dificuldade principal desses meios de comunicação é justamente essa visão de que eles não controlam mais a narrativa, eles acham ainda que tem o controle. Eles colocam esse tipo de coisa e tentam abafar a mídia alternativa a eles e não conseguem. É impressionante isso. Você vê esse caso aqui, o SBT mostrou o outro lado, mas mesmo que o SBT não mostrasse, se você for na internet, você vai achar esses vídeos todos lá, você pode tirar a sua própria conclusão. Essa é a grande novidade da informação descentralizada e distribuída. Você vai ter inúmeros vídeos mostrando inúmeros aspectos do mesmo fato. E aí você pode tomar a sua decisão, pode ver o que você acha da popularidade do Bolsonaro conforme você queira. Na minha posição, o mero fato dele ter coragem de entrar num avião, de conseguir entrar e falar e chegar ali e ser recebido por algumas pessoas, mesmo que outras estejam gritando contra ele, já é uma demonstração de força enorme. Imagina o Lula fazendo um negócio desse. O Lula apanha se entrar num negócio desse. Imagina o Dória entrando num avião. O Dória só ia xingar o cara. Não tem essa. É difícil isso que o Bolsonaro fez e ele se saiu muito bem. No final das contas, foi muito mais apoiado do que criticado. E as pessoas que criticaram, sempre vai ter um ou outro petista ali no meio, não tem jeito. Principalmente criança obedecendo o professor de história, né? Realmente não tem jeito. Então, isso é realmente uma coisa impressionante. E é o que eu falo. Por isso que o Collor não teve chance nenhuma no impeachment dele. O processo de impeachment do Collor foi muito rápido. Porque em determinado momento, quando a televisão se virou contra ele, acabou. Ele não tinha mais apoio de ninguém. Ele rapidamente perdeu o apoio na Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados, cara, os deputados têm pesquisas que eles fazem internas, que não são divulgadas por aí, que eles têm uma visão muito melhor do que essas pesquisas que são divulgadas pra todo mundo. Essas pesquisas que são divulgadas pra todo mundo, meu amigo, pesquisa custa caro. O motivo pelo qual eles divulgam pesquisas de graça, você ficar sabendo de graça desses números, é porque eles querem influenciar você. É só isso. Essa pesquisa custa dinheiro. A pessoa que realmente quer ter uma noção boa de popularidade das pessoas tem que pagar caro por essa informação. Então, eles têm notícia, eles têm essa visão, essa estatística melhor lá dentro. No final das contas, o pessoal sabe que a popularidade de Bolsonaro é muito maior do que o que dizem as pesquisas que eles botam pra fora aí, porque justamente é aquele negócio. Se é de graça a informação, meu amigo, é porque querem te manipular. É sempre assim. Informação gratuita não tem jeito. Então, pois bem, e também vocês viram, né, lá em Vitória, ele chegou lá no aeroporto, um monte de gente, coisa e tal, uma multidão enorme, onde quer que ele vá, tem junto a muita gente, e, lógico, os jornais não deixam de falar, não, provoca aglomeração na chegada, porque não podem dar o braço a torcer, né, dizer que leva multidão. Ao contrário do Lula, o Lula não provoca aglomeração em lugar nenhum que vai, meu amigo, é impressionante. É inacreditável, realmente, é zero aglomeração. E eu suspeito fortemente que não é disso que ele queria, né, infelizmente é isso. E, bom, só pra complementar, hoje vai ter também a motocicleta de Bolsonaro lá em São Paulo. Eu vou fazer mais tarde um vídeo sobre isso, falando especificamente, a gente já tem muita informação. De novo, muita gente, um monte de gente na motocicleta lá, um monte de motocicletas, uma quantidade enorme de gente lá. Mas eu vou deixar pra fazer esse vídeo mais completo, mais adiante, pra ter uma, no final a gente ter uma noção melhor de como é que foi a coisa, mas não tenha dúvida, tá muito cheio lá. E a grande notícia é essa. A informação descentralizada, distribuída, mudou tudo. Esse pessoal tá agindo, achando que Rede Globo impõe narrativa. Não impõe mais. Pior que isso, eles estão achando que a narrativa do genocida, de que Bolsonaro causou morte, de que pandemia, tinha que ter trancado todo mundo em casa, que não sei o que lá, eles estão assumindo que isso é uma coisa que tem uma visão grande na população. Não tem. Tem uma parte da população que tá assustada com a doença e pode encarar isso como algo, um argumento efetivo. O grosso da população não está com essa visão na cabeça. Infelizmente, o medo e a conformidade social fazem muitas pessoas acabarem aceitando essas coisas, né? Eu vejo muita gente usando máscara por aí, não porque acredite que máscara serve pra alguma coisa, mas meramente porque, né, pô, não quero criar confusão, não quero parecer antipático, coisa e tal, acabo usando máscara, mas por conformidade social do que acredita mesmo nesse tipo de coisa. No final das contas, a tendência é isso vai acabar. Isso vai acabar. Não tem jeito. Pode não ser agora, ainda vai ter a terceira onda, aí vocês podem ter certeza disso, mas vai acabar um dia. e quando o medo passar, meu amigo, coitado desse pessoal da Globo. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site HTTPS 2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta colocar o link da notícia pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.